Gente, olha a minha realidade aqui, como é que tá a obra, a situação, como é que ficou, o reboco teve que ser todo descascado, porque ele tava esfarelando todo, eu fiquei apavorada, gente, tava horrível, eu tive que, o pedreiro, né, eu contratei o pedreiro pra ele fazer isso aí pra mim, e pra fazer o reboco novo, porque começou a se desfazer tudo, gente, parecia aquele efeito dominó, sabe, quanto mais tirava, mais farofa saía, e ficou desse jeito assim, gente, olha só, muito horrível, ainda bem que a outra parte da parede, as outras partes a gente salvou, né, que as outras partes estavam firmes, mas essa parte aí, devido à umidade, ficou muito feia, aqui tá tudo certinho, ó, tá bonitinha essa parte, eu vou pintar depois, e ali em cima da porta, de novo também, ó, teve muito farofa, que a gente teve que remover, tirar, né, e é assim mesmo, né, gente, a obra, a gente sempre começa achando que vai ser pouca coisa, e sempre acaba sendo mais coisa do que a gente pensa, que a gente planeja, né, então, eu vou gastar muito mais do que eu achei que tinha planejado que ia gastar, e aí, pra conseguir arrumar, olha só, como é que tá, tudo isso aí vai ter que ser arrumado, olha só a situação, pra vocês verem o que que tava acontecendo, ó, aparecia essas bolinhas na parede, e aí, olha só, ó, ó, tá tudo, gente, podre, parece assim, sabe, parece que o cimento, ele tá realmente vencido, podre, eu acho que isso é devido à umidade, que começa simplesmente descascar tudo e sair tudo, sabe, tipo, muito ruim mesmo isso, aí a gente tem que, essa parte aqui também vai ser arrumada, né, porque eu preciso pintar, eu já comprei o selador, tudo pra passar aqui, né, o selador branquinho, e depois pintar, e aí, primeiro vai ter que ser feito todo esse reboco, vou ter que esperar ainda, antes, pra, pra poder fazer a continuação, né, gente, eu fiquei bem triste com isso aí, porque eu achei que só uma massinha corrida ia resolver, e olha só a minha ingenuidade, né, gente, tudo isso aí vai ter que ser resolvido e arrumado, pra gente continuar a fazer aí a decoração do nosso estúdio, ó, gente, essa foi a tinta que eu escolhi pra fazer a decoração do nosso estúdio, a pintura na parede é da Coral, e é da marca Coral Lar, né, gente, nessa submarca, e eu vou tirar esse rosinha lindo, porque eu já não estou nessa fase mais de rosa, né, gente, e agora a nossa próxima cor, que vai trazer muita mais sobriedade pro nosso trabalho, vai ser a Camussa, que é um tom de areia mais escuro, que eu achei muito lindo e adorei, essa cor, e aí